Já estou indo agora buscar a nova ferramenta, tá ali o rondinho ali atrás, ó Tá indo para o novo dono, estamos aqui em Goiânia, Pernambuco já Em frente aqui à fábrica da Jeep em Pernambuco Tá aqui a fábrica da Jeep e estamos indo agora buscar o quadriciclo O besouro veio ali atrás, no reboque Vamos embora que agora vem novidade, meu amigo Agora o cacete come, papai, é 2020 com novidade É, meu amigo, estou aqui, ó, o rondinho chegando na casa do novo dono Então, coincidentemente, o novo dono do meu rondinho tem ali, ó Conhece aquele ali? Meu antigo Polaris, meu amigo Olha ali, ó, o antigo Polaris muito bem cuidado, então tenho certeza absoluta Que o besouro verde está entregue em boas mãos Então, tá ali, ó, o Polarisinho Agora que o besouro verde vai embora e vai subir nesse reboque aqui Uma nova máquina, meu amigo Você não tem noção da máquina que vai estar subindo aqui nesse reboque agora Para a gente levar para Pernambuco E fazer o que eu prometi no final do ano passado, 2019 Eu tinha prometido que ia estar inovando no canal aí Então, nada mais do que inovar no canal com um quadriciclo novo Se liga aí que vocês vão ver agora O que é que vai subir aqui nesse reboquezinho para a gente levar para Pernambuco É pau, papai! Então, tá aqui, ó Olha quem tá aqui, olha Olha, turma do quadriciclo, meu amigo Então, esse aqui Era aqui o meu antigo Polaris E me deu muita alegria Vocês que são mais antigos aí no canal Certamente já viram Essa máquina aqui Dando um show Nas lamas aí de Pernambuco E tá aqui, ó, na mão de Fernandes Que cuida muito bem E hoje é o novo proprietário aí Do Besouro Verde Que tá saindo ali do reboque, meu amigo Então, certamente Estou entregando aqui em boas mãos O meu Rondinha E o que vem aí agora Vocês não podem perder O que é que tá vindo aí agora Se liga aí Que vai vir uma bomba, meu amigo Tá aqui, ó Polarizinho Rondinha ali E agora uma bomba A minha última A minha última andada No Besouro Verde Que fez história Aqui no canal do quadriciclo Quem me acompanha Sabe o que eu tô dizendo, meu amigo Esse aqui Já me deu muita alegria E eu tenho certeza absoluta Que vai dar uma alegria enorme aí também A Fernandes E assim como tocou Naquele meu antigo Polaris Hoje Tá levando aqui Essa ferramenta É fama Vem aqui, ó Outra mandadinha Desligo o motor do Rondinha Agora E agora Eu vou apresentar pra vocês O novo Protagonista Da turma do quadricípio Espera só um momento aí Vem aqui Agora O pau Vai cantar, meu amigo É a turma do quadriciclo Entrando com tudo Em 2020 Se liga aí Que ele tá aqui pra cima, mano Vai decolar, turma Do quadriciclo, papai É pau Tchau 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 Então é isso, meus amigos Todos estamos aqui Chegando ao fim do vídeo Já estou voltando Eu tava no Rio Grande do Norte Vim buscar o Canã Mil Cilindradas Ali atrás Olha o bichão Voltando E será agora O novo protagonista Da turma do quadriciclo Então estou lançando aqui Agora Uma enquete Qual o nome Que a gente deve Colocar aí No Canã Mil Cilindradas Eu já tive o meu Primeiro rondinha Lá O famosinho 1 O Polaris Famosinho 2 O besouro verde Aí Que foi embora Hoje E agora O Canã Mil Cilindradas Que está aguardando O nome Então Deixa aqui embaixo No comentário O nome Que você sugere Pra colocar No Canã E o grande Aí O grande A pessoa Que disser o nome Que eu imagine Agradar E mais Combinar Com o Canã Mil Cilindradas Aí, né? O amarelinho Então Vai levar aí Um brinde Que eu vou mandar Pra você Beleza? Então Deixa um comentário aqui Se você gostou Da nova aquisição Da turma do quadriciclo Se era isso Que você imaginava E também O nome Desse Canã Mil Cilindradas Renegade O novo protagonista Da turma do quadriciclo Se você gostou Desse vídeo Deixe um like Aqui embaixo Não se esqueça De curtir Nossa página No Facebook Nos seguir no Instagram E como é de velho costume Se for andar de quadriciclo Utilize sempre Equipamento de segurança É importantíssimo Que você vá E volte pra casa Na mesma condição que for Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui! Isso É turma do quadriciclo Papai!